E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós aqui trabalhando a obra Agenda Cristã. É uma obra de André Luiz Desculpe, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E a gente aproveita sempre para avisar da nossa Berenice, o programa é em conjunto, mas em função, ele é gravado, em função desse período de pandemia. Berê não tem podido sair quase lá de Magé, de Guapimirim, que é zona rural, onde tem um abrigo em função da tarefa que ela está realizando lá. No Centro Espírita Altivo Panfiro, no IMADEL, Instituto Maria de Lourdes, no trabalho assistencial. Então, a gente está fazendo, cumprindo esse compromisso junto a todos vocês, e junto à espiritualidade, junto a Jesus. Então, nós estamos no capítulo 22, intitulado Mais Além. E ele foi falando sobre a questão que não basta que a boca esteja perfumada, não basta que as mãos mostrem limpas, não basta que os ouvidos funcionem bem, nem a excelente visão. O que interessa é que eu estou fazendo disso. E aí, meus queridos, é a gente começar a pensar o quanto é importante analisarmos o instrumento, porque, às vezes, eu só vou valorizar a saúde quando eu fico doente. É isso. E quando eu não valorizo a minha, eu não valorizo a do outro também. Quantas vezes, até, em condições de convocar alguém a uma tarefa, a um trabalho, a gente impõe uma sobrecarga àquela criatura, para ela dar conta de coisas que nós não daríamos. Eu sempre falo na questão da diarista, da faxineira, que é quase sempre alguém que vem uma vez por semana naquela casa. E aí, no dia que a pessoa vem, a gente quer que faça tudinho, que em uma semana a gente não daria conta. Então, tem gente até que lava a própria roupa, para que a criatura, quando sair, deixe até aquela roupa passada. Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai fazer a faxina, ela vai lavar, ela vai passar, e, às vezes, até cozinhar. E aí, a gente pergunta assim, se fosse eu, eu daria conta com a perfeição que eu quero de tudo aquilo? A gente até faz, né? Mas aí, naquele dia em que a gente está numa determinada organização, a gente faz um almocinho mais simples, não é isso? Ou, às vezes, até já deixa alguma coisa adiantada para só fazer uma finalização, porque naquele dia não vai dar tempo de fazer tudo, né? Naquele dia que vai se dar, igual a gente fala, na geral, na cozinha, né? A gente já, em outros aspectos, já fica um pouquinho mais tranquilo, porque a gente sabe que vai gastar muito tempo naquilo. A gente sabe disso. Como é que, na hora que eu olho o outro, e aí a gente olha essas companheiras e companheiros assim, recomeçando todo dia. Porque, na nossa casa, se eu organizei, por exemplo, um escritório, uma parte do nosso estande de livros, aquilo vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo para, até porque eu sei o trabalho que está, para desorganizar aquilo. É claro que, de tempo em tempo, eu vou ter que tirar o pó, vou ter que fazer isso, mas não é todo dia. Não é todo dia. Essas pessoas, todo dia, recomeçam tudo. E ainda tem as suas próprias casas, que, na grande maioria das vezes, elas dão conta da própria casa. Então, já pensamos como é cansativa essa rotina. E que haverá um dia em que essa pessoa não vai estar tão bem para realizar a tarefa como eu gostaria, em função da saúde. Pode ser que, nesse dia, seja na minha casa. No outro dia, apareci na casa do outro. Percebemos, meus amigos. Então, ele vem dizendo, possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. E aí, ele continua na explicação. Raciocínio, claro, é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Olha, ainda há pouco nós conversávamos isto. Porque, dependendo do meu ponto de vista, se eu tiver um raciocínio totalmente focado na matéria, na vida material, no que é perecível, eu vou ter meios, muitos meios, de trabalhar esse raciocínio. E, muitas vezes, esse raciocínio é trabalhado em detrimento da minha evolução, prejudicando o meu próximo. No outro dia mesmo, e o programa é gravado, a gente sempre fala isso, apareceu no noticiário uma quadrilha, um grupo enorme de companheiros que usam a internet para fazer simulação de ligação de banco e, em função disso, enganarem pessoas idosas. Olha só. Na verdade, é trabalhar com essas plataformas todas e criar um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente virtual que simule um banco é alguma coisa, é fruto de inteligência, de raciocínio. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Então, essas criaturas têm o raciocínio e têm a inteligência, mais estão vibrando em que zona mental na zona do materialismo. E eu falo isso, meus amigos, porque assim, eu só vou investir tudo na vida material quando eu acredito que é isso que vai me fazer bem, que vai me trazer felicidade. Então, a criatura, ela acha que o dinheiro, a fortuna, vai trazer para ela uma felicidade, uma tranquilidade. O que ela faz? Ela investe tudo nisso. é essa posição. E, na verdade, esse investimento, ele não trará os lucros morais, pelo contrário, vai trazer grandes dificuldades para aquele coração. Então, ele vai continuando. Bela imaginação é trazer consigo o maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Olha, gente, isso é muito sério. Nós temos uma obra de André Luiz e até estudamos que é no Mundo Maior, que fala sobre essa questão mental. Porque, muitas vezes, eu construo imagens falsas acerca de alguém. Eu começo a imaginar aquilo. E, muitas vezes, até eu passo a viver dentro daquele campo imaginário totalmente irreal. totalmente real. E aí, isso vai me levar a quê? Às decepções. Porque, no momento que eu estou com aquela criatura, com aquela pessoa, naquele contato, eu vou me referir àquilo que eu imagino e não à realidade. Eu falo assim, olha, fulano é totalmente diferente de tudo o que eu pensei. Olha só. De tudo o que eu pensei é porque eu me relacionei com a minha imaginação e não com a criatura. Porque, se eu tivesse observado mais, eu veria aquilo que Emmanuel falou numa lição e que nós conversamos até aqui de manhã em casa com o marido. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. É isso. Mas, muitas vezes, eu, pela conveniência, ou pela invigilância, ou pela imaturidade, eu acabo formando um castelo e aí as imagens não são aquelas. Na vida e família mesmo, muitas vezes, eu construo um castelo de paz, felicidade, na época do namoro, tudo isso, e observo determinadas situações, mas eu falo assim, isso vai ser consertado. Porque isso é a culpa da mãe. É sempre a mãe, né? E, quando fulano estiver comigo, ele vai ser totalmente diferente. E ele pensa a mesma coisa em relação a ela. Então, constrói um castelo de convivência. E aí, na realidade, as coisas começam a aparecer. E é a hora de grandes dores, de grandes atritos, chegando, muitas vezes, até a separação. Simplesmente porque eu não convivi com a realidade. Porque se eu convivesse com a realidade, eu veria como o outro é e até avaliaria se eu consigo conviver com essa situação ou não. É uma avaliação pessoal. E dentro da avaliação pessoal, eu consigo, vai ser doloroso? Ou eu consigo, de uma forma tranquila, eu tenho experiência para essa convivência. Só avaliações, gente, que a gente tem que ter. Muitas vezes eu falo assim, ah, não vou dar para o fulano porque o fulano não é da mesma turma que eu. Ou ele está num outro grupo. Tudo bem, mas será que eu só observei isso agora em que eu fui contrariado em algum aspecto do meu projeto? Será que é isso? Então, é para a gente pensar. E, companheiros, meu nome é Deusa Nogueira, estamos trabalhando o estudo das obras de André Luiz no livro Agenda Cristã, psicografado por Francisco Cante Xavier, lição 22, intitulada Mais Além. E aí, ele continua a dizer, grande emotividade é característica de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. E é muito interessante que essa nossa área emocional, ela tem a ver com desgaste fluídico também. E aí, assim como se eu fizer excessos físicos, eu vou ter um grande desgaste físico que pode me levar até a doença, pode me levar até a desencarnação, se eu também tenho um desgaste emocional que são as chamadas as paixões, que o livro dos Espíritos nos diz quando fala da perfeição moral, que as paixões quando são controladas, elas levam o indivíduo a produzir grande coisa, grandes obras. Mas quando o indivíduo é dominado pela paixão, ele acaba sucumbindo. É isso. Então, tem que ver, sou uma pessoa emotiva, sou. É necessário avaliar sempre como é que eu estou gastando a minha emoção. E aí, alguém fala assim, é por isso que a gente entra em desgaste emocional, não entra? E o desgaste emocional, às vezes, a pessoa fica até de cama ou dá um grande sono ou a pessoa perde o sono e fica, às vezes, até com uma ideia fixa em relação àquele problema, àquela situação, entrando em campos até de obsessão, porque é o desequilíbrio e desequilíbrio vai chamar desequilíbrio. Vamos prestar muita atenção com isso. Então, é normal, é lindo que a gente seja emotivo. A gente se emociona mesmo com a leitura que nos leva às lágrimas, com uma prece que nos mexe com o coração, uma lembrança, uma citação que faz com que a gente se sinta prestigiado, vamos dizer assim, pela aquela beleza, por aquele momento e, às vezes, até por uma tristeza, uma situação de uma grande dor que acaba fazendo com que a gente até chore, sinta, às vezes, até como se fosse uma punhalada no meu coração, foi um grande choque e isto faz parte da nossa vida porque a Joana de Ângeles mesmo fala que a indiferença é pior do que o ódio. Então, ser indiferente é não estar antenado com a vida e a gente vê que, muitas vezes, até são determinadas síndromes, a gente sabe até, sabe, a gente observa os estudos sobre o autismo desde aquele mais leve até aquele mais severo. então, é algo que precisa ser cuidado, mas eu preciso começar a ter esse controle das minhas emoções. Muita alegria, toda vez que tiver muito e esse muito tiver uma duração intensa, é longa, aí eu tenho que ver, porque, às vezes, é muito, mas foi naquela hora daqui a pouco aquilo serve até para irrigar nossa vida, para dar uma graça, uma cor, um sabor, por uma tonalidade à vida, tudo bem, mas quando aquilo dura durante um tempo muito grande, eu começo a perder o senso das proporções, eu começo a perder o senso dos limites e aí, ao invés de ser um bem a semiatividade, acaba sendo um mal nas minhas mãos. E ele continua, possibilidade de produzir intensamente são recursos preciosos. Então, gente, estamos aqui para produzir e nós gostamos de ser produtivo, de ser útil, porque essa é a questão, né? Tem até o ditado, quem não vive para servir não serve para viver. Então, ser produtivo é muito bom. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz, porque, às vezes, eu produzo até muito num determinado setor. Mas, será que aquilo que eu estou produzindo é útil? É útil só para mim ou é útil para o meu próximo? Porque, às vezes, eu acho que é tão útil para mim que eu começo a fazer imposições e eu quero que aquele outro seja dependente em função daquilo que eu estou oferecendo. E quando eu falo aquele outro, pode ser uma pessoa como pode ser até uma instituição, uma coletividade. Já que eu estou fazendo, você está submisso a mim. E aí, o que vai? Qual é a substância? Qual é o móvel daquela ação? É o orgulho, é a vaidade, é a tirania. Então, não está sendo bom. Agora, eu posso desenvolver em mim capacidade de produzir? Posso, gente. trabalhando o que Leão Denino nos traz, que são as potências da alma, a minha vontade, o meu pensamento disciplinado, a minha capacidade de amar, de ver a vida. Eu preciso desenvolver essas habilidades. Mas, eu tenho que ver o que está me motivando. é desejo de ser útil ou é a questão de preenchimento de quesitos pessoais? E será que aquelas questões pessoais que todos nós temos mal resolvidas, é dessa forma mesmo que eu posso encaminhar? Será que tem outro encaminhamento? E é por isso, gente, que o trabalho em equipe, ele é maravilhoso. porque o outro muitas vezes sem saber, ele está nos oferecendo recursos para a gente ser melhor, para a gente caminhar melhor, para a gente acertar o passo e muitas vezes até dando sugestões preciosas, porque a gente aprende também através da observação. Isso é muito bom. E ele continua, André Luiz, capacidade de prosseguir, vida fora, lepidamente é uma benção. E isso é muito interessante, que alguns de nós gostamos de caminhar rápido, eu gosto de caminhar rápido. E aí as pessoas que conhecem aqui em casa até riem que meu marido fala jocosamente, olha, parece que tem um demônio nos pés, ele brinca com isso. Porque muitas vezes para ir, eu sou mais ou menos focada, então eu vou no mercado. Aí daqui a pouco eu vou e falo assim, ué, mas já está de volta a mulher, no instantinho? Então, caminhar rapidamente é muito bom. Mas aí, André Luiz nos fala, não se esqueça todavia da direção que seus pés vão tomando através do caminho. Então, caminhar rapidamente pode ser uma atitude do homem material, do homem carnal, que quer aproveitar o tempo, que quer ter aquela decisão. Isso é muito bom. mas eu tenho que pensar também no direcionamento que eu estou dando à minha vida. Eu estou direcionando de acordo com as minhas necessidades reais. Eu estou sabendo, e no livro dos espíritos tem essa fala, eu tenho que saber onde estão os meus legítimos interesses. Porque muitas vezes eu caminho para interesses que não são legítimos e nem são meus. Na questão 941 de O Livro dos Espíritos, que é da parte quarta, que fala das esperanças e consolações, das penas e gordos terrestres, há um comentário de Kardec muito importante quando se fala do temor da morte. O codificador fala assim para nós, o homem carnal, mas preso à vida corporal, do que a vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, conserva-se numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta porque ele duvida do seu futuro e porque deixa na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. É o que André Luiz fala aqui, a visão, eu vou deixar na terra a visão do corpo, a boca limpa, as mãos, os ouvidos, a visão, a saúde física, tudo isso vai ficar na terra. Tudo isso se eu não dei uma direção e aí ele fala a direção do raciocínio claro, a direção da bela imaginação, a direção da grande emotividade, a minha possibilidade de produção, a minha capacidade de produzir. Se não teve uma direção, eu vou duvidar do meu futuro e aí eu vou deixar na terra todas as minhas afeições de esperanças. Aí continua Kardec. O homem moral é a grande proposta da doutrina na vida de cada um de nós e essa é a grande proposta da nossa rádio de janeiro é a gente se enxergar como esse ser moral e Kardec fala o homem moral que se elevou acima das necessidades factícias e factícia é o factoide é aquilo que eu não preciso mas eu invento uma historinha para dizer que eu preciso daquilo e sem aquilo eu não vivo forma até uma estrutura dentro da minha vida da minha reencarnação. Então vai Kardec o homem moral que se elevou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões que é essa questão da direção é essa necessidade é esse acréscimo a uma necessidade natural mas que nem sempre é só um acréscimo isso vira uma grande necessidade porque eu crio esse factóide essa necessidade factícia experimenta desde este mundo gozos desconhecidos pelo homem material quer dizer o homem moral encarnado ele já começa a ter alegrias felicidade diferenciadas do homem simplesmente material a moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade feliz pelo bem que faz não há para ir as decepções e as contrariedades deslizam sobre a sua alma nenhuma impressão dolorosa deixando nela então queridos estamos sendo convidados pela doutrina espírita a ampliar a mudar o nosso ponto de vista na verdade nós somos homens morais somos espíritos que neste momento vivenciamos essa experiência reencarnatória essa experiência material mas que tenhamos consciência da perenidade da efemeridade da duração pequena de tudo que é da vida material mas que a gente tenha o grande esforço de aproveitar mesmo todos os recursos materiais que temos para a nossa elevação porque a experiência ela é intocável é inatacável ninguém vai tirar esse fruto da experiência ninguém tira mas se a gente ficar na experiência pela experiência no carnal pelo carnal a gente vai ter grandes decepções a gente não vai nem acreditar na afeição qualquer vicissitude qualquer atropelo da vida material vai nos tirar do sério e isto não é bom nem para nós nem para o meio que vivemos nem para aqueles que convivemos e nem daremos as profundas alegrias aquele espírito que antes de reencarnar assumiu a responsabilidade de nos orientar de nos encaminhar que é o nosso espírito protetor o nosso como alguns falam anjo guardião o nosso guia espiritual então queridos que a gente honre a nossa vida como espíritos imortais que somos como filhos de Deus e como irmãos muito amados de Jesus Jesus de Nazaré Jesus de todos nós muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro